Explora o mundo do Premium. Muda para o Premium e entra no mundo da música sem anúncios. Podes transferir listas de reprodução e ouvir offline. Podes avançar entre músicas sem limites, até nos dispositivos móveis. E podes ouvir apenas o que queres, a pedido e em qualquer dispositivo. Torna-te Premium e aproveita o mês grátis. Toca na faixa para mais informações. Torna-te Premium As I'm no end of me Take your time, hurry up Choices yours, don't be late Take a rest as a friend As I'm no memory 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 Come, dust and mud As I want you to be There's a trend There's a brand There's a trend I'm no memory 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 Tchau, tchau. 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 FUK AMERICA! 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 Para estudar no Reino Unido, as regras para os cidadãos da União Europeia mudaram. Tente-se a desfazer novos requisitos e solicitar online um visto antes de viajar. As pessoas elegíveis ao abrigo do EU Settlement Scheme não são afetadas. Saiba mais sobre o novo sistema de imigração com base em pontos do Reino Unido no site gov.uk barra mudança para o Reino Unido. Ouve música de uma nova forma no Premium. Ouve tudo sem anúncios e transfere listas de reprodução para ouvires offline. Escolhe a tua música a pedido em qualquer dispositivo. Salta entre músicas e ouve só o que queres até nos teus dispositivos móveis. Premium, a nova forma de ouvir música. Aproveita um mês grátis. Toca na faixa para mais informações. Aproveita um mês grátis. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.